Boa pessoal, estamos hoje aqui pra trazer mais um vídeo tão pesado pra vocês E a gente vai falar sobre a polêmica aí entre a briga do Léo Strondas juntamente aí com o Bambam O Léo Strondas resolveu falar bastante sobre isso no corte, a gente vai trazer o corte pra vocês Sempre fala antes de começar o vídeo, se quiser divulgar com a gente Chama a gente no nome do marcosensecontato.com Bora começar com o vídeo Vou tá deixando passar pra vocês aí agora o corte, a gente comenta sobre isso depois, demorou? O Guilherme Janu pergunta da negócio da tua relação com o Bambam Eu não faço a menor ideia do que que é isso, me explica A treta com o Bambam, o cara pergunta aqui Vou resumir bem porque eu não gosto de falar sobre esse assunto A gente se conheceu, a gente era amigo, ajudei ele a inaugurar o canal dele no YouTube Eu fui o primeiro cara a ajudar ele a fazer com o YouTube e tal Inclusive até no dia eu recebi a academia, eu recebi a câmera, a gravação lá pra gente fazer pro canal no YouTube Gravei pro meu canal lançando ele E ele me pediu essa força pra voltar nas paradas que ele tava muito afastado, lá no fitness e tal Que ele queria voltar, eu falei, não vou te ajudar, demorou, vamos embora, a gente ficou amigo e tal Logo depois, um tempo depois, eu tive o convite do Pânico pra fazer o Bate ao Regaça lá e tal Eu fui, era pra fazer algo pontual, um episódio só E acabou dando muito bom, muito certo A internet meio que abraçou a ideia E eles falaram, Léo, vamos fazer mais uma temporada contigo Demorou, só que agora a gente precisa arrumar um cara que seja do teu nível Porque eu fui lá pra vingar os moleque magrinho Vamos botar um cara do teu nível pra ser, tipo, a disputar e tal Quem que pode ser? Um atleta e tal? Na época o Bambam, eu falei, porra, o Bambam tem mais afinidade com o público, com o TV E ele tinha acabado de me pedir ajuda pra fazer o lance Eu falei, bota o Bambam, vambora O Bambam é doidão, maneirão, vai dar merda Tô imaginando a merda que é isso Bambam deve ter batido pra valer, é isso? É, sabia Resumindo a história foi isso Ele começou nas disputas antes da porrada Que teve disputas normais Quem aguenta um anão no braço Quem puxa um caminhão Entendeu? Que era tipo, a gente ficava Um vencia outro, tu vencia outro Tu vencia outro Empatando pra gente chegar no final lá, entendeu? Mas era muito difícil mesmo, essa porra de puxar caminhão e tal A ideia era que a gente empatasse sempre Mas é... Você conseguiu puxar caminhão, né? Eu puxei um caminhão Uma caminhonete E um navio de 6 toneladas Navio não, um barco Um barco Foi punk, foi punk Bagulho punk Muito foda, muito foda Uma experiência muito maneira E por acaso A gente começou a empatar mesmo O roteiro era meio assim Pô, vamos tentar empatar sempre Vamos ver Se não der pra empatar A gente tenta empatar na edição Alguma coisa assim Mas acabou que a gente empatou mesmo em tudo Eu ganhava um, ele ganhava outro Eu ganhava um, ele ganhava outro E foi indo, entendeu? Só que ele começou a achar Que a produção queria Tipo, empatar de verdade Que estavam roubando pra ele Aí começou a entrar numa nóia de disputa O UFC, o bagulho Aí começou a tratar mal O pessoal do programa Começou a me tratar mal Aí eu falei Pô, mano, tá estranho O bagulho era pra ser um programa Lógico, a gente tem a disputa ali Mas não é real a parada Você chegou a conversar com ele? Mano, não posso Sim, eu falei Pô, nada a ver Ele, não, beleza Tá suave, tranquilo Mas aí na hora de gravar Era aquele problema Xingava os caras e tal Eu falei, puta, mano Aí teve um dia lá Que eu chamei uns amigos Marombas Pra fazer parte do meu time De apoiar Pra me apoiar E ele chamou também Eu vou ter meu time também Aí chamou um time lá Só que ele chamou uns fisiculturistas Que foram pra aparecer na TV Mas que não era amigo dele Era amigo meu Eu conheci Ele não conhecia os caras Então tinha pessoas do meu time Que eram todos meus amigos E tinha pessoas do time dele Que eram meus amigos Que foram pra lá Só pra dividir a turma Ficar meio igual E no camarim Ele começou a descer além Em mim Tipo, fora das câmeras Tipo, falando muito mal Que ia me bater Pra me apagar E o caralho E não sei o que E tal Que eram bestas Que eram bosta Que eu não podia achar Que ele ia vencer Porque ele é muito melhor E tal Aí meus amigos falaram Tá normal A parada Porque o cara tá lá no camarim Tipo, te esculachando Achei que vocês fossem amigos Eu falei Também achei Também achei Aí a partir dali Eu já parei de falar com ele Falei Vou só gravar E foda-se Não vai ficar Entrando na brisa dele não Até que nos últimos episódios Eu tava mais Ah, já é Bom, bom Beleza Tranquilo Vambora E tal Beleza Já tava meio desanimado Aí no final das contas lá Eu ganhei o programa Ele ganhou a última parada de força Do navio Do barco Ele andou um passo a mais que eu Não sei também se foi verdade Ou não Mas na hora das perguntas e respostas Que era o final Ele se complicou todo Falou merda E eu ganhei a parada do prêmio É um prêmio do pânico O bagulho tipo Eu tava feliz em participar Só de boa O bagulho bobão Era uma mão Esse amigo brincar É o caso do prêmio do pânico É Aí ele entrou nessa noia Que ele tinha que ter ganhado Que ele era muito melhor E tal E ficou putaço Aí Mesmo assim Eu falei Vou perdoar Ele entrou pra cabeça dele O programa Ele é muito competitivo E beleza Falei Vou perdoar Foda-se Não é um cara que eu vou mais Ficar procurando pra sair Mas foda-se De boa Só que aí tipo O problema mesmo Foi depois do programa Que aí depois do programa Ele foi fazer algumas entrevistas E ele continuava Falando mal de mim Assim Como se eu fosse O inimigo mortal dele Aí eu falei Ah tá de brincadeira Aí ele começou a falar Coisas ruins Sobre família Sobre meu caráter E tal Aí eu liguei pra ele Falei Bom Tá maluco cara Pô programa Passou Passou A gente foi lá Competiu Era um bagulho Super maneiro E tal Alavancou tua carreira Do jeito que você queria Pô te botei lá E tal Você que botou É para com isso Se você falar meu nome Mais uma vez Em qualquer entrevista Você é obrigado A te processar É assim que o homem Resolve as coisas Com porrada não Hoje em dia Não existe mais isso E o caralho Eu sou maluco Eu vou te pegar Eu vou te pegar Onde você tá Eu falei Que me pegar Estou te ligando Pra dizer que não existe isso Aí beleza Aí ele passou Uma meia hora Ele me mandou mensagem Você tem razão Desculpa Vou pedir pra excluir A entrevista lá Falei é cara Mas eu já não te respeito mais Como amigo Já era Passou Eu falei Tá avisado Próxima vez você falar mal de mim Eu vou te processar Tô só te avisando Que merda Passar por isso É horrível né mano O negócio que era pra ser legal Pra todo mundo Isso Aí ficou por isso Eu nunca mais falei com ele Ele me encontra em alguns eventos Ele tenta falar comigo Mas eu falo Pô mano Já é Vai segue teu caminho aí Mas Hoje em dia não era contra Ele segue o caminho dele O meu Ele só confunde as coisas mesmo As pessoas tem que entender Que tem uma diferença Entre o cara ser muito louco E o cara ser louco É Tem uma diferença O cara é muito louco Rafinha Rafinha é muito louco O cara faz os negócios O outro O Bamban é louco É O Bamban tem Ele tem algum problema mesmo Mas parece ser um cara Gente boa Não sei Tem uns problemas Tem umas questões Todos nós temos Todos nós temos No fundo todo mundo é meio esquisito Todo mundo é meio esquisito Todo mundo é legal também Aqui ó Tem umas três perguntinhas aqui Que Pô tá legal pra caralho Nosso papo aqui Tô curtindo muito Aqui ó O Henrique fala Pra você falar A respeito de uma entrevista Que você deu pro Cabrini Cabrini O que que rolou isso? A do Cabrini Foi uma filha da putagem grande Grande Me chamaram A produção do Cabrini Pra fazer uma entrevista Sobre esteróis E tudo mais E tal E eu recusei Falei não Não tem porque eu ir Pra um programa de TV De jornalístico Falar sobre esteróis Não sou médico Não sou nada Não vou falar Isso é tendencioso Com certeza Ah beleza Então tá Beleza Tranquilo Passou um mês Bom A gente quer muito o Léo no programa A gente mudou a pauta Vamos falar sobre a carreira dele Como ele concilia shows E a vida atlética E tal Falei agora sim Beleza Isso dá pra falar É a minha vida Fomos Vou Pode confirmar Foi A pauta era essa Até então No meio da entrevista E o anabolizante Não foi só sobre anabolizante Só sobre anabolizante Não tô falando nada Eles me acompanharam num show Pra dar uma ditubiada A gente pode filmar um show Teufórdia Fiz um show em Santos Algum lugar aqui em São Paulo Eles foram Filmaram Só que aí pegaram a música minha De maromba Só botaram ela E falaram que eu incentivava Os jovens a usar esteróis Anabolizantes Aí é tipo Quando eu me cheguei lá No estúdio Eu tava num estúdio preto Com uma luz branca Em cima de mim só Eu não tive contato Com o Cabrini Em nenhum momento Antes do coisa Pra ver pauta Nada Ele entrou gravando Já com lapela Pum Outra luz nele Quem é Léo Stronda Eu falei Caralho Aí é foda Eu falei Porra mané Não sei Agora sim Eu fico até na dúvida Quem sou eu agora Eu resumi Quem sou eu ali E aí começou Esteroide Quanto tempo você usa esteroide anabolizante O que você acha Sobre esteroide anabolizante O que você acha Quando você Aí E você no constrangimento Foi respondendo Foi Eu tava meio perdido Assim Eu falei Caralho Beleza Vamos responder Tentei Tentei dar um jogo De responder Algumas coisas Só que chegou Um momento Em que ele mostrou Uma matéria De um moleque Que tomava esteroide anabolizante Que comprava o esteroide anabolizante Num ponto de ônibus Com um amigo Porra Na granja E que ouvia minhas músicas Então por isso Eu era o influenciador Que influenciava ele A usar esteroide anabolizante Daquele jeito Aí eu falei Mano Eu nunca falei Pra ele comprar esteroide anabolizante Num ponto de ônibus Nunca Pelo amor de Deus Eu nunca fiz isso Aí pra não Que não bastasse Entrou a mãe De um moleque Que morreu Por causa de esteroide anabolizante Outro cara E por acaso Só um pouquinho Nós temos uma surpresa Traz aqui a mãe A mãe já chegou chorando Meu filho Morreu por causa de esteroide Você fica influenciando E tal E aí O que você sente agora Vendo aí Que uma moleque morreu Por causa das suas músicas Eu falei Que isso Não foi por causa da minha música não Por acaso Quando falou o nome do moleque Eu lembrei da matéria Que tinha saído recente Sobre esse moleque E eu lembro Que ele tinha A matéria dizia Que ele tinha morrido Por embolim pulmonar Ou seja Ele pegou um esteroide anabolizante E aplicou na veia Um veículo oleoso Parou no coração Boliu pulmonar Então ele não morreu Por causa do esteroide anabolizante E inclusive Eu falei pra mãe Eu falei pra mãe Mãe eu sinto muito Pela sua perda Mas o seu filho Não morreu por causa de esteroide O seu filho morreu Por ignorância Por querer Aceitação Num lugar Onde ele não conhecia Porque ele morreu Por embolim pulmonar Isso entrou? Não Lógico Acho que não O pior foi isso Que depois De todo esse ataque Fulminante Quando foi ao ar A entrevista Tinham perguntas Que não eram Da mesma resposta Os caras manipularam Sim Pegaram uma pergunta Botaram uma resposta Nada a ver Pra montar Pra eu ficar Meio perdido Na edição Entendeu? Pra parecer que eu tava Assustado na edição E que eu não sabia responder E que eu fiquei Ofendido Com alguma coisa E tal E as partes técnicas Que eu falei Cabrini Se você tomar esteroide Ambulizante Você não vai crescer E nem morrer Você vai ter só um peitinho De cadela Prenha E testículo atrofiado No máximo Porque você não faz musculação Eu falei pra ele isso De forma técnica Mas falei Só que isso não foi Eles não botaram eu Como um conhecedor do assunto Eles botaram eu Como um marombeiro burro Que só come treino Dorme e toma bomba Entendeu? E que influenciava Os jovens a fazerem A mesma coisa E eu falei Mano Não tem nada a ver Comigo isso daí Tá ligado? Então foi muito Mas a repercussão Foi muito ruim pra você Pra mim não Pra ele Jura mesmo? Ele me ligou No meu celular pessoal Que eu nem sei como ele conseguiu Ele mesmo me ligou Pelo amor de Deus Faz um post aí Dizendo que Estou sofrendo ameaças No Twitter Estou sofrendo ameaças No Instagram De morte O caramba Porque estão todo mundo Dizendo que O Cabrini pediu Pra votar Caramba Voltou contra ele Então eu falei Cabrini Desculpa Mas não vou fazer Não vou fazer Retratação nenhuma Na verdade Eu acho que você Devia fazer Retratação Eu quero que vocês Passem a visão de vocês Aqui embaixo A polêmica dos dois Foi bem grande Os dois são Vamos dizer assim Que personagens do mundo Fitness e tudo mais Maromba Em si Bem grande E são nomes Relevantes demais Eu quero que vocês Comentem aqui embaixo A opinião de vocês Ela é muito importante Então já comenta aqui Mas é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Já está ligado Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber as notificações E é isso Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo